Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero trazer pra vocês aqui uma hunt em Ancramun. Gosto muito dessa cidade aqui, né? Por ser a cidade dos faraós, né? Com pirâmides, lembra muito o Egito, né? Então eu curto bastante essa cidade aqui, tá? Eu sou suspeito, eu já tive até uma casinha aqui, né? Eu aluguei uma casa aqui uma vez. Curto muito essa ambientação deles, né? Fora o mistério da Serpentine Tower que tem aqui. Então tem muita coisa legal aqui, né? Então eu decidi trazer alguma hunt aqui pra vocês também, né? Essa hunt que eu vou mostrar pra vocês, galera, é na Shadow Tomb, tá? Então eu já vou indo pra lá. Aí chegando lá eu mostro direitinho no minimap, né? Como eu faço pra vocês. Eu tô aqui com o meu level 36, né? Ele é um Sorcerer. E por que eu tô com ele aqui, galera? Porque essa hunt eu vou recomendar pra quem é nível... Eu vou dizer 15 mais, tá bom, galera? Tem aí uns... No primeiro andar, né? Porque são dois andares, né? No subsolo. Então no menos um ali... Menos um... Vocês vão ver que não é bem menos um, né? Mas, por exemplo, no primeiro andar de caça ali tem uns mobs até que fracos, tá? Não são lá tão fortes. Porém, no menos dois tem alguns mobs um pouco mais chatos, né? Então, assim, tem uns Stalkers, tem Fire Devil, tem Crypt Chamber, tem Stalker, né? Ghost. Então ali, por exemplo, quem é Knight, né? Tem que tomar um pouco de cuidado porque se não tiver alguma arma elemental ali, né? Tipo uma Fire Sword, por exemplo. Vocês vão passar ali um perrengue, né? Por conta dos Stalkers e dos Ghosts, beleza? Beleza? É... Deixa eu sair aqui, ó. Vou sair pela saída à direita aqui, né? Leste. Deixa eu ativar o Tano Grand Rour aqui. Comprei as magias aqui também do meu personagem. Eu tava sem nenhuma magia, né? De Premium Account aqui. Então já dá uma boa ajudada aqui, né? Deixa eu botar esses... Dromedar aqui pra poder mostrar pra vocês aonde é a entrada certinha aqui, né, galera? Bom, quem baixou o mapa pelo meu vídeo, né? Então vocês podem ver aqui no Minimap à direita que tem já um pontozinha falando, né? Mas aonde que é aqui, né? Vocês vão precisar de uma Shovel, tá bom, galera? Então vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo esse coqueiro aqui, né? Vocês vão contar o primeiro, segundo, terceiro, é no quarto SQM aqui, beleza? Então a gente vai usar aqui algumas vezes até surgir aqui a... Aí, ó. Surgiu, tá vendo? Você tem que fazer aqui, usar a Shovel algumas vezes até surgir aqui o buraco pra poder entrar, beleza? Então, quatro SQMs, né? Um, dois, três. No quarto SQM vocês usam, beleza? Então eu vou entrar aqui. Entrando aqui. Aliás, né? Deixa eu subir aqui, que eu quero mostrar pra vocês aqui, né? Eu vou abrir o Minimap, galera. Então só pra vocês verem, né? Eu estava aqui no DP, então eu saí aqui, ó, por cima. Fui cruzando tudo isso aqui. Tá vendo, ó? Vim da direita até chegar aqui nessa saída à direita, tá? Leste aqui. Desci ela e vim pra baixo até chegar aqui. Fechou? Ó, já até fechou aqui o buraco, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Peraí, que às vezes é um pouco chato. Pronto. Agora eu vou descer aqui. Então é só descer aqui, ó. Desci o primeiro. Desci o segundo. Desci o terceiro andar. Aí tem uns Cave Hats aqui, tá? Desci o quarto. Vou descer o quinto. E aí aqui, galera, já é um andar de hunt, tá? Então esse andar aqui, ele é mais tranquilo, tá? Não vou dizer que ele é total tranquilo. Ele tem alguns mobs ali que provavelmente alguém não viu ainda. Mas também não é nada demais. O andar abaixo desse é um pouquinho mais chato, como eu falei pra vocês, tá? Então só vão quando vocês estiverem realmente preparados, tá? Deixa eu jogar aqui só pra ser mais rápido, tá bom? Então eu vou dar uma... Deixa eu abrir o minimap aqui só pra vocês verem. Ó, eu sou esse pontinho vermelho, galera. Olha o tamanho dessa hunt, ó. Ela é bem grande, tá bom? Essa tumba aqui. Ela faz parte ali do boss Mardis, né? Acho que é isso o nome dele. Então é mais ou menos isso, tá bom? Então aqui eu vou dar uma vasculhada aqui nesse andar pra vocês poderem ver o que que tem, tá bom? Mas eu recomendo aí essa hunt aqui de nível 12, 13 até um nível 25, por aí. 25, 30. Beleza, galera? Eu acho que até 30 tá bom. Então eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Ó, então vocês podem ver que aqui tem uns gols, tá vendo, ó? Umas cobras. Aí vamos usar aqui, ó. Ó, galera, tá vendo? Tem skeleton, poison spiders. Beleza. Ó, aqui já tem escarabe e larva, né? Então eu vou usar essa Great Fireball Rune aqui, ó. Beleza. Vocês podem ver que os escarabes correm, né? Ó, aqui tem um stalker, tá vendo, galera? Ele não é difícil, mas ele fica invisível, tá? Então vocês tem que tomar cuidado com isso, fechou? É... Vamos aqui pra baixo, vamos ver o que que tem pra cá, ó. Então vocês podem ver, aqui é bem tranquilo esse andar, tá vendo, galera? É só esqueleton, larva, poison spiders. Vocês tem que só tomar cuidado de vir aqui com a magia de poison, tá? Contra poison, pra vocês não ficarem aí com veneno, tá bom? Então usa ali a Xanapox e tá tranquilão, fechou? Deixa eu matar esse escarabe aqui, né? Beleza, vamos correr aqui, pra mostrar tudo pra vocês aqui, né? E ficar uma huntzinha boa aí. Galera, eu curto muito essas hunts de tumbas, né? Aqui, porque não é todo mundo que vem, né? Então a galera costuma não caçar aqui muito, não conhecer muito. Então isso aqui faz um bom profit, né? Nível baixo e também faz um bom XPzinho, né? Porque... opa, apertei errado aqui. Faz um bom XPzinho, né? Porque não é todo mundo que vem aqui e que sabe dessas hunts aqui, ó. Aqui tem uma portinha de quest, né? Beleza, vamos lá. Vamos mais uma aqui. E aí depois eu vou descer no outro andar pra vocês verem. Mas vocês podem ver, galera, ó. Eu tô fazendo 30k a hora aqui, né? Vou vir pra cá, ó. Aqui parece que tem um lugar um pouco maior aqui, né? Deve juntar... Ó, aqui já tem um Bonelord. Ou o famoso Beholder, né? Antigamente. Então aqui eu curto muito, galera. Eu acho muito legal essas hunts aqui. Eu acho que vale muito a pena, tá? Ó, tem umas larvas aqui. Ó, aqui a mesma coisa, tá vendo, ó? Então, esse primeiro andar aqui, ele é bem tranquilo. Então aí, só que claro, né? Pro seu nível aí de 12, 13... Até pelo menos aí um nível 20, vocês podem caçar aqui. Acho que vai tá tranquilo. Vocês vão conseguir caçar uma boa aqui. Vão conseguir dar conta do respawn. Beleza? E aí, se vocês quiserem e se sentirem preparados, já pode dar uma descida ali pro outro andar também, né? Não precisa explorar todo o andar de baixo, né? Vocês podem fazer aos poucos, sabe? Caça aqui um pouco. Quebrou um pouco do respawn. Vai pra lá. Tenta caçar um pouco sem atrair muito bicho, né? Beleza, ó. Fechou. Então vamos... Bom, acho que aqui já deu pra vocês entenderem, né? Um pouco da hunt aqui, né, galera? Então, eu vou partir lá pro segundo andar, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que é lá. Pra vocês conhecerem. E aí, vocês podem vir aqui e explorar um pouco também, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Lembrando, tá, galera? Mais uma vez. Se vocês pegarem e tiverem aqui pra poder rodar a prey, rodem a prey. Vejam se vocês vão ter alguma prey de algum bicho daqui da tumba. Se vocês forem caçar aqui, vai valer muito mais a pena. Beleza? Então aqui, ó. O segundo andar é no mesmo lugar que a gente desce aqui pra esse primeiro. A gente vai descer aqui, ó. Aí aqui, no começo, foi como eu falei. Vocês podem ficar aqui logo no começo. Né, ó. Já veio um ghost aqui, ó. Vocês podem ver que dano mágico ele sofre, né? Beleza. Aí vocês... Aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. Já tem um scorpion de diferente, né? E aí, já tem também, ó. Crypt Chamber. Tá vendo aqui, galera? Vampire. Então aqui, ó. Já começa a ficar um pouco mais complicado aqui, ó. Tá vendo, ó. Já tem Vampire, Crypt Chamber. Vocês podem ver que o Vampire já bate um pouco mais, né, galera? O Vampire aqui, ele bate bem. Vocês viram que ele tirou ali e já me deixou no amarelo. Então vocês tem que tomar cuidado, tá? Cassem sempre tomando cuidado aqui, ó. Deixa eu vir pra cá pra gente ver o que que tem aqui. Ó. Pra cá é os goals e os escarabes, né? Beleza. Vamos pra baixo aqui, ó. Ó. Pra cá já tem Fire Devils. Tá vendo, ó. Tem quatro Fire Devils aqui. Acho que é isso. Ó, vocês podem ver que eles batem bem aqui os Fire Devils também, entendeu? Então é só tomar cuidado. Não é nada demais. Dá pra vocês enfrentarem aí, dependendo de como vocês estiverem, ó. Tá vendo? Eles batem bem, mas nada demais. Beleza? Eu acho que dependendo aí do nível de vocês que vocês começarem a caçar aqui. E também do jeito que vocês caçarem. Skills, né? Principalmente Paladin ali, que ataca de longe. A gente que é Mage Druid. E se for ali com as runas certinho, atraindo eles, dá pra fazer uma boa hunt com toda certeza, né? Nossa, o que é isso aqui? Ó, escarabio ornamente. Bonito, né? Bem curioso isso daí. Vindo pra cá. Mais goals e Scorpions, né? Deixa eu jogar aqui. Vamos ver aqui agora se... O que mais que tem aqui. Ó, aqui tem mais Crypt Chamber. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui já tem bastante. Então aqui, ó. Vou tacar alguma daqui pra matar eles aqui também. E aí vocês podem observar aqui, ó. Eu tô fazendo 100k hora, tá galera? Então assim, tudo bem. No meu nível, né? Claro. Vocês podem ver, né? Eu sou nível 36. Tô usando o Great Fireball, né? Tô dando um waste aqui um pouco maior, né? Porque eu tô gravando pra vocês. Talvez se eu... Se eu não tivesse gravando, eu poderia estar tentando fazer uma hunt um pouco mais tranquila. Poderia. Poderia estar tentando não... É... Não gastar tanto, né? Pra dar um waste maior. Mas é mais ou menos isso aqui, ó, galera. A hunt, tá vendo? A hunt é muito boa. Muito boa mesmo. Acho que até nível 25 aí, 30, dá pra caçar aqui, tá? Eu acho que vai dar um respawn bom aqui pra vocês. Vai dar um XP bom. Deixa eu vir mais pra cá, ó. A gente subiu ali, né? Ó, dá pra vir mais pra cá. Eu não sei se eu desci. Acho que eu não desci, né? Ó, não desci, galera. Olha isso aqui. Tem mummy, cryptchambler. Tem um monte aqui, ó. Ó, só tomar cuidado pra não ficar preso aqui. E aí, aquela famosa dica, né? De quem caça com runa, né, galera? E até mesmo pra paladin ou knight. Junta o máximo que consegue agrupar. Joga a runa, joga a flecha ali em área, né? E pros knights, vai pra parede e vê ali, por exemplo, o quanto você aguenta, né? Então, por exemplo, ah, eu só aguento dois bichos. Junta numa parede assim. Deixa os dois bichos te atacando. E aí, vai pros próximos. Caso aguentar mais, melhor. Porque vocês economizam aí no e-shore, né? Na magia e na pote de mana. Beleza, galera? Eu acho que era isso aqui. Eu não quero estender muito, né? O vídeo aqui. Porque eu gosto de apresentar as hunts pra vocês, tá? Como eu falo, eu não fico caçando, por exemplo, uma hora pra mostrar quanto eu faço de XP hora. Mas, mais ou menos aqui, o que dá pra gente ver, ó. 110k de XP hora. Então, se vocês conseguirem aí, num certo nível de vocês, 25, 20, até 30. Conseguir fazer os dois andares ao mesmo tempo. Em uma hora, vocês devem fazer aí, pelo menos aí, um 120k, talvez. Acredito eu. Beleza? 120, 130. Não tenho certeza. Porque eu nunca cacei muito aqui. Eu gosto muito dessas caves aqui, né? Quando tá muito cheia as outras. Mas eu nunca cacei muito aqui. Beleza, galera? Então, é isso que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hunt aí, né? Trazendo agora hunts PAs. Alternativa aí pra todo mundo, né? Que tá afim de jogar. Espero que vocês tenham gostado, galera. Curta o vídeo, compartilha, comentem aí. Deixem suas sugestões, tá? Eu respondo todo mundo quando eu posso. Beleza? Então, é isso, galera. Valeu e até a próxima.